Fala galera, olhando mais aqui de novo e dessa vez nós iremos brincar, uma brincadeira aí que a Gata tá inventando, meu Deus do céu. É você que inventou sim, já tô olhando para umas prendas aqui para ser bravo no negócio, mas ela vai explicar dentro daqui a pouco, mas para você que não é inscrito, aproveita, se inscreve no nosso canal, que vai ter muito conteúdo para você, essa brincadeira de hoje, ela se chama gritando em silêncio, aqui nessa caixa a gente tem 12 palavras e cada pessoa que vai participar desse jogo, nós somos um time, só que o Alice tem uma regra a mais, entendeu, para complicar nossa vida, ele adicionou hoje uma regra, que a regra básica é o seguinte, a gente vai estar de fone de ouvido tentando escutar uma música muito alta, mas aí a gente vai tentar adivinhar qual é essa palavra, que um de nós também, que vai ser um fone, ele vai falar para a gente, a gente tem que adivinhar essa palavra certa, vocês vão entender quando a gente vai falando aqui no jogo, e é o seguinte, a gente tem que acertar 8 palavras para o nosso time ganhar e a gente ganhar uma recompensa, que vai ser um docinho que já já vocês vão ver, mas também tem a prenda, se a gente não acertar 8 palavras, a gente vai ter que comer essas delícias. E outra coisa, Agatha, só um que escapa, né? Só uma pessoa pode escapar porque o Alice tem que fazer regra, tá bom, ninguém falar e que ninguém entender o que a pessoa está falando, ele vai ganhar um ponto, então no final quem tiver mais pontos, vai poder escapar da prenda, né? Então ele vai estar aqui, vocês vão entender na hora que a gente começar a jogar. E temos ali o que? É alho, é cebola e ovo cru. Essa é a prenda. Então já deixa seu like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e vamos para o jogo. Vamos começar. Vamos lá, pessoal. Primeira palavra aqui. Doas, uma palavra. Doas, outra. Ostra. Ro-da. Outra. Ro-da. Segunda. Duas palavras. A primeira, a qual? Roda. 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 Roda, roda. Segunda. Gigante. Roda chiclete. Gigante. Chiqui-taqui. Chi-gan-te. Chiqui-taqui. Chiclete. Roda. 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 Roda, roda. Acabou a música. Vai. Roda, roda. Acabou? A primeira. Roda chiclete. Roda gigante. Roda gigante. Roda gigante. Roda gigante. É! Ah! Errou! Errou! Boca! É para você estar feliz, que é ponto para ela atrapalhada. É para dar uma rodada gigante. Uma rodada gigante! Uma rodada gigante! Não acredito, que eu acertei, velho. Agora é a Adriele. Então a gata não ganhou o ponto, hein? Ah! Vamos para noite. Vou chitar! Vem pensamento que é engraçado! Dei! Che... Já foi, né? Comenta! Dlllacica! Dona Chica! Dona Chica? Meu Deus! Você tem que falar a palavra? Dona... Dona... Uma. Torcha? Imã? Dona. São duas? Dona Chica? Ah, então eu quero. Dona Chica. Oi? Não. Torcha. Dona. 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 Dona Pinha. Dona Pinha. Dona Vila? Filha. Filha. Qual foi a palavra que você falou? Filha. Filha do Sumis Cripo de Pirastellino? Dinástica. Ei, eu ainda... Que filha do Sumis Cripo. Agora eu, a magician. Amei, vem. Um, bu. Um, bu. Um, bu. Um, bu. Bu, bu, bu. Bu, bu, bu. Um, bu. Uma palavra. Um, bu. Urupu. Um, bu. Ombu! 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 E aí? Ombu! Aêêêêê! Mas eu percebi que eu achei que era um alubu! Eu também pensei isso também quando eu falo a primeira vez. Troca! Aí eu não ia repetir, e aí? Não, não tá comendo. Hum, YouTube, YouTube. YouTube, YouTube. YouTube, YouTube. Eulopio. youtube, youtube, youtube. Barbinha. Ae! ija seja, está demais. Ai, meu Deus! Agora deve ver ele. Bastante! 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 Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Suco! Su-co! 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 Vai ser legal! Su-co! Não, já foi! Su-co! 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 Não! Entendeu? Era da verdade agora? Su-co! 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 Eu falei certo! Su-co! 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 L dé, L lì, lì, i, lì, lì guì Lì guì, lì guī, lì guì, lì guì, lì guì! Eai, tu vai ter que voltar. Não, não, não. Não vai se botar assim, não? E é outra palavra. Ui! 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 Linguim! Linguim! Linguiça! Linguim! 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 E Renan queria voltar. Ela não volta não, velho. Linguim! É isso? Que nome é isso aqui? É light. Ahhhh! É light, hein? É light! Não, linguim! Não, vem! É errado! Não, não! É light! Ai, tem que tomar um! Ei! Linguiça! 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 Linguim! Não tem nem L! Linguim! Não é light! Não é light! Linguim! Linguim! Nós já errou poucas! Quase! Só pode mais uma! Vai Renan! Eu fiquei linguista! Eu não! Linguim! Rapaz! É bom pra mim! Olha que tamanho! Então! Você pega inglês! Vai ela fazer inglês? Só que pra mim! Essa tá fácil! Ração! 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 A razão A A Ação Alão? Ação A Ação Eu acho que é isso Afurão? Afurão? Afurão Afurão não é uma palavra não, pô Afurão Afurão? A razão Eu entendi A A Ação Eu falei A A Ação Eu não sei o que eu tinha feito o Tão E... E... Mi... Mi... Pro... Co... Ro... Ro... Cro... Mi... Clo... Ah! Mi... Ro... Co... Mi... Microphone... Mi... America... Mi... B... 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 Cro... B... So... So... Fra! Mi... Microphone... Microfone 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 Aeeeeeeee Não sei se vai errar Por que? Pré 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 self Pensa Pré 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 save Pré Pré Save Pré save Pré save Pré save Pré save Pré Pré. 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 Pim. Pré. Pré. Pim. Pré-sei-vi. Pré-sei-vi. Pim. Pim-sumf? Pim-sumf? Eu não entendi nada. Eu entendi Pim e eu não sei. Pim-sumf? Tô falando assim tipo Pim-sumf. Pré-sei-vi. Ah pois eu entendi Pim. Agora já aprenda. Agora ou ele faz a Cátia L ou a gente acerta também. Mas essa já foi. Já foi, exatamente. Mesmo que essa passada aqui vai pagar a freira. Não vai. Ver além. Só que tá novo. Ver. Ver além. 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 E aí? Agora é assim. Agora é Renan. com você. Eu dei para stare em casa. Saudar. Saudar. São duas palavras. в, uma. Saudade. Eu fiquei em dúvida, é outra palavra, salva, 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 foi, salva, 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 zostaamail, labourismanico, salva, 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 salva. Agora ao mesmo tempo, o Renan e a Zéiíca agora 오케이. O Wilson vai escolher a palavra e eu vou dizer para ele, quem vai acertar a palavra e calma. Ó, portão. Portão. Eu só tenho mais uma chance, né? Beleza, Beleza, Beleza. Leine, la. Lata, leine, laça, lele, la-songe de l'wohlumônia. Última chose, a-t, peu, e, a leine. Fogão, a lenha. Vocamalé? Vocamalé. Vamos de novo. Era fogão, a lenha. Me liga, hein? Aqui, né? De campeão? Aqui vem, não é? Hum... Chocolate. Chocolate! Foi! Não! Ei! Ficou vacível! De primeiro! Já ganhou a mãe, um, dois, três e... Yes! Ai, caramba! Agora ficou, tá? Ai, querido! Ficou, é que vou ver a cebola, viu? Tá bom, não, mano. Ai, que horror! Ai, que horror! Foi! Ai, querido! Ai, querido! Que horror, que horror! Eu falei, papai, papai! Eu vou escolher, né? Fernanda, cebola ou... Ou... Vai descer a cebola, velho. Fernanda, Fernanda! Ai, que horror! A cebola é impressionante, velho. Ai, que horror! Isso é o mental! Pega o papai! Ah, você tem o papel. Ai! Cebola, você quer me escapar, né? Ah, essa é a boca! Ei, não quer escapar, não! Não, 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 não! Não, 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 não! A gata tá se preparando. Descorte, né? Tá gostoso? Não! Não, não, não! Ai, que horror! Ai, que horror! Ai, que horror! Pega o pé de você e o pai da mão! Tem que ser de alguém só! Ai! Tô fo... Tô fo... Tô fo... Tô fo... Ela tomou a clave... Ela tomou a clave... Pessoal, valeu por hoje Meu Deus Tem refrigerante Até a próxima Não esquece de se inscrever no nosso canal